Olá a todos do canal Hot Notícias. Muito bem gente, separamos aqui para vocês as notícias mais quentes que estão rolando, os famosos nesse momento. E temos nesse vídeo aqui, uma delas, vamos detalhar o que aconteceu com Gleice e Wagner, ok? Vocês que são fãs do casal desde a época do BBB, um casal que não é mais casal ou ainda é casal que ficou agora dúvida no ar, uma vez que eles estavam juntos no que aconteceu ontem e realmente é uma suspeita bem grande que eles continuam aí unidos, ok? E também vamos falar aqui de uma separação, um casal que estava junto há muitos anos, ele é bastante famoso, o casal tinha três filhos, vocês já sabem quem é e detalhe, eles estavam prestes a oficializar a relação que seria em dezembro, vai, chuta aí, que casal é esse, né? Ele é bastante conhecido e eu vou dar uma pista aqui para vocês, estamos falando de um jogador de futebol da seleção brasileira, ou melhor, que já jogou pela seleção brasileira há pouco tempo, ok? Então vocês comentem aqui e agora vamos detalhar essas notícias. Para começar, vamos então desvendar esse mistério dessa pessoa famosa, de quem será que estamos falando, hein? Muito bem, prestes a oficializar os 12 anos de relacionamento. Irã, Ângelo de Souza, e agora, hein? Ficou fácil, hein? O jogador Hulk anunciou o fim do seu relacionamento. O casal tem três filhos. Segundo o blog do Léo Dias, o jogador já era visto em alguns locais sem aliança. Há cerca de um mês, mais ou menos, os dois tinham planos, como eu disse no início do vídeo, de oficializar o casamento com uma grande festa. Que aconteceria em dezembro. É, galera, realmente aí, olha só isso, 12 anos juntos, com três filhos, prestes a se casar, e aí termina. Bom, eu vou dar uma opinião aqui para vocês. Eu acho que tem volta, não é possível tanto tempo junto, três filhos, iam se casar, e agora, ali na beirinha da praia, eles dão para trás. Não, eu acredito que eles voltam, mas, infelizmente, por hora, o casal está separado. Daí você comenta aqui, vocês acertaram ou não, hein? Vamos passar aqui agora para a próxima notícia de Wagner e Gleice. E olha só o que aconteceu com eles, galera. Vocês são fãs do casal? Comenta aqui já. O acidente, que também envolveu um ciclista, aconteceu na noite de ontem, ok? Segunda-feira, 19 de agosto, em Rio Branco. Passei por um sufoco, mas, graças a Deus, ele está bem, disse Gleice. O ex-BBB Wagner Santiago sofreu um acidente de trânsito na noite de ontem, segunda-feira, como eu disse. Isso aconteceu no Acre, Rio Branco. Wagner estava dirigindo o veículo quando se chocou com um ciclista. Gleice Damasceno, que é dona do carro, não estava no momento do ocorrido. A vencedora do BBB chegou depois ao local. Como ser humano que se preocupa com o próximo, Gleice foi prestar toda a ajuda e solidariedade aos envolvidos. A pessoa envolvida no incidente está bem e já foi devidamente atendida e tudo foi resolvido. E isso foi o que informou a assessoria de Gleice. Segundo o jornal de Rio Branco, com o Tio Net, Wagner ficou no local para socorrer a vítima e aguardar a chegada dos bombeiros. Ele disse às autoridades que fazia a rotatória quando o ciclista entrou na frente do carro e não deu tempo de desviar. Um homem que passou pelo local depois do acidente registrou Wagner e Gleice e alguns familiares dela. A campeã do BBB 18 pediu para que não mostrassem a placa do seu carro e disse que Wagner não teve culpa. Enquanto isso, Wagner tentou tirar a câmera do rapaz, que estava filmando tudo, e publicou os vídeos em suas redes sociais. Porém, em seguida, ele acabou excluindo as imagens. Wagner e Gleice anunciaram em julho o fim do namoro. Porém, os dois estão trabalhando juntos no filme Noites Alienígenas. Agora, com o vídeo, fãs torcem pela reconciliação dos dois. Mas isso não é tudo, galera, porque a Gleice e o Wagner acabaram se pronunciando em suas redes sociais. E um detalhe, né, em relação ao Wagner não pedir para ser filmado, é aquela coisa, né? Ele já está ali sobre um efeito de tensão, estaria abalado com o que aconteceu. E realmente, nessa hora, a pessoa fica bem chateada com tudo isso. Seguindo aqui, Gleice acabou usando suas redes sociais na madrugada desta terça-feira, dia 20 de agosto, para se pronunciar sobre o ocorrido. Tem muita gente falando muita coisa. A maior preocupação e o foco é na saúde da pessoa que, nesse momento, está sendo atendida. Está bem e eu espero que fique bem. Estou aqui na torcida. Está tudo certo, graças a Deus. Passei por um sufoco, mas, graças a Deus, ele está bem. Só isso que importa. Não importa o que essas pessoas estão falando. Vão acertar as contas com quem tem que acertar. Não é comigo, disse Gleice. Notícia boa para quem se preocupou com o rapaz. Ele já teve alta. Ele ainda não foi liberado porque não tem ninguém da família dele aqui. Mas está tudo certinho. Ele foi avaliado por toda a equipe médica. Pelo neurologista. Clínico geral. Está tudo certo. Eu só estou esperando ele sair para seguir em paz mesmo, concluiu Gleice. Legal, hein? Bela atitude dela, que estava ali prestando também socorros aí ao ciclista. E acompanhando passo a passo de tudo. Wagner também se pronunciou em seu ístolos. Acabei me envolvendo em um acidente de trânsito, aqui em Rio Branco, envolvendo o ciclista. Eu que sou ciclista, defendo a causa. Luto pelos direitos. Luto pelo espaço. Acabei me envolvendo em um acidente com o ciclista em uma rotatória. O ciclista apareceu na contramão. A gente acabou colidindo. Eu parei, prestei o socorro. O ciclista é um senhor de 38 anos. Menos, né, Wagner? Senhor também não, né? É um adulto, vai. Eu estou aqui na unidade de saúde. Eu prestei socorro a ele. Estou esperando ele sair para eu continuar assistindo ele aqui fora. Disse Wagner. Parabéns também pela bela atitude de Wagner, que acabou aí realmente, conforme ele disse, sem querer, atropelando o ciclista. Mas esteve ali o tempo todo prestando socorro. É isso aí, Wagner. Parabéns mais uma vez. Wagner dirigiu o carro de Gleice, mas ela não estava quando aconteceu o acidente. No momento do acidente, só eu estava no carro. Lembrando mais uma vez que eu estava numa rotatória. O que importa para mim é a saúde das pessoas envolvidas. E, segundo o último relatório médico, ele está bem, está consciente, sofreu algumas escoriações. Já, já eu vou ver ele aqui e passo mais informações para vocês. O que aconteceu foi que uma pessoa que eu não conheço, não faço a mínima ideia de quem é, chegou lá e invadiu o espaço delimitado da polícia. E foi muito deselegante. Eu pedi para ele parar de filmar. Eu falei que eu não autorizava ele a filmar. Ele ficou me incitando. Eu tampei o celular e acabou nisso. Mas é aquele sensacionalismo, aquela espetacularização. Mas minha única preocupação é com a saúde da pessoa. E eu estou aqui para prestar toda assistência a ela. Fiquem em paz. Fiquem com Deus. Continuou Wagner. Depois de alguns minutos, Wagner deu mais notícias. Uma notícia boa. O rapaz de 38 anos que se envolveu num acidente comigo, lá na rotatória, já foi liberado. Já passou por uma junta médica que o avaliou. Já pode ir para casa. Está só esperando alguém da família dele aparecer aqui. E desta forma, ele possa voltar para casa. Eu estou aqui para prestar toda assistência para ele. Estou esperando ele sair. Quero ouvir a versão dele. Quero saber como ele está. E eu estou aqui para isso. Obrigado a todos pelas mensagens de carinho. Que estão mandando positivas vibrações para mim e para ele. É isso, gente. Vamos se cuidar. Vamos nos proteger. Estamos juntos. Bom, gente. Em resumo é isso. O Wagner acabou aí sem querer atropelando o ciclista. Ele ficou o tempo todo prestando aí ajuda, assistência ao ciclista. Parabéns. É isso aí. Gleice também chegou ao local para poder, da forma que ela pudesse ali acompanhar e também prestar assistência. Parabéns para a Gleice também. Há uma pessoa que acabou aparecendo. Houve ali um desestendimento, mas não foi nada demais também, pelo que o Wagner falou. O ciclista, como já noticiamos aqui, está bem. Enfim, galera. Foi realmente um grande susto que o ex-casal ou o casal, não sabemos ainda, passou. Vocês que torcem para ele aí. O que vocês acham? Eles devem ficar juntos ou não? E o que importa é isso. Está tudo bem. Os dois se manifestaram em suas redes sociais, prestaram aí todas as informações que nós queremos saber. E até o momento, parece que tudo isso acabou muito bem. E aí, comenta aqui o que vocês acharam. Também do jogador Hulk, né? Vocês acham que tem volta? Realmente é triste demais um relacionamento chegar tão longe e de repente terminar. Eu particularmente acho que eles voltam. Vocês comentem aqui qual é a opinião de vocês. Para mim, foi uma briga e nada mais.